Para vereador de Belém, Pastor Anísio Baiano, eu peço o seu voto. Meu número é 43022. Aquele abraço, eu disse 43022. É o Partido Verde com você. Olá, para uma Belém com educação de tempo integral, eu tiro a minha máscara. Vote Kizuki 43334. O lugar de criança é na escola, é no estão de vestibular. Não esqueça, para vereador, vote Kizuki 43334. É o Partido Verde com você. Olá, amigo. Sou Sandrinha do Guamá, candidata à vereadora número 43123. Com o seu voto, vou lutar pela saúde, segurança e educação na cidade de Belém. Não esqueça, vote Sandrinha do Guamá, 43123, Mulher de Luta. É o Partido Verde com você. Com o seu voto, vou lutar pela saúde. Com o seu voto, vou lutar pela saúde. Com o seu voto, vou lutar pela saúde. Tchau, tchau.